Defesa Karokan, variante, cavalo F6 E4, C6, entramos na defesa Karokan D4, D5, cavalo D2, D4, cavalo Tomé4 E agora no lugar de Bispo F5 As negras optam por cavalo F6 direto, antes de cavalo D7 Permitindo que as brancas dobrem os peões Aqui nós vamos seguir uma partida Karpov, que era um especialista da Karokan Mas agora com as brancas, quanto Lassen, em Tilburg 1979 As brancas podem trocar o cavalo E as negras tem duas opções E Tom F6, em que muitos grandes mestres jogam acreditando Que não há como aproveitar a ligeira vantagem da maioria de peões Na ala da dama E alguns jogam G, Tom F6 Essa é uma continuação que envolve um esqueminha muito desagradável Em partida entre jogadores pouco experientes Depois de cavalo F3 Os jogadores continuam Bispo C4 E Roque pequeno O que permite que as negras façam ataque na ala do rei Normalmente com planos de Roque grande E Dama Torre G8 Pressionando a coluna Bispo G4 Atuando numa cravada bem desagradável Mas para combater esse esquema Por exemplo As brancas podem simplesmente Jogar um padrão com G3 Por exemplo assim Para colocar o Bispo em G2 Minimizar os efeitos da coluna aberta Com planos de pressão Na ala da dama Aqui nós vamos ver o lance cavalo G3 Que é interessante Evita toda essa estratégia negra E na partida Lá sim jogou G6 É muito comum aqui também H5 Para H4 E já explorar O passeio do cavalo Branco Obrigando a mover mais uma vez Mas normalmente As brancas jogam H4 aqui E continuam o jogo de desenvolvimento Depois de G6 Cavalo F3 Bispo G7 Seguiu um desenvolvimento normal aqui Bispo E2 Roque Roque Dama B6 B3 Bispo G4 Bispo B2 O Karpov desenvolveu De forma tranquila A5 A4 Cavalo de BD7 H3 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 Agora pega o par de bispo Depois de Bispo toma F3 Bispo toma F3 Torre de AD8 Dama E2 Torre de F8 Torre de F1 As brancas Estão com as peças Estão com as peças bem colocadas Mas as negras também Mas se repararmos As negras não tem um plano Muito claro De onde colocar as peças Tem que usar uma criatividade Talvez os lances Com ideia de bloqueio de D5 Sejam os melhores Mas não é muito lógico Perder um tempo com a dama Para depois seguir Com um plano tipo Cavalo B6 Cavalo D5 O Lassen jogou Cavalo F8 Em posição Parece que não tem A mínima chance De explorar As peças negras Estão firmemente Colocadas Defensivamente Depois de Dama C4 Uma casa Que a dama Pode ficar ativa E ainda pressionar F7 Cavalo E6 Pronto O negro está montado Uma defesa Fortíssima O Karpov jogou Um lance brilhante Torre toma E6 Entrega a qualidade E depois de F toma E6 Dama toma E6 Cheque A coluna F Fica muito debilitada Em especial As casas E5 E E6 E as negras Ficam com o peão débil Em E7 Que compensa muito A qualidade Sacrificada Depois de Rei H8 Torre E1 Pressionando Na coluna citada Dama B4 H4 O rei Negro agora Não está tão seguro Como antes Do sacrifício De qualidade Karpov quer quebrar A estrutura Para ter chance De ataque Dama D6 Dama H3 As brancas Não desejam trocas De damas Estão com material A menos E6 H5 G toma H5 Troca do peão A ala do rei Agora está toda quebrada Torre E5 Olha como explora A casa Estratégicamente importante Muito bonito O lance Pressiona a ala do rei A ala da dama Torre E7 Dama H4 Ativando a dama Depois que evitou as trocas Torre F8 E agora Simples torre A5 Mantive uma grande vantagem Karpov resolveu Recuperar o peão Direto Ficando de novo Com o peão A mais Pela qualidade Mas o lance Conseguiu um jogo Ativo Depois de Cavalo Toma H5 Torre Toma H5 Bispo F6 Dama E4 Torre D8 E as negras Conseguiram uma boa Atividade Torre Toma A5 Bispo Toma D4 Bispo C1 O Gripe central Do Karpov Acabou E a posição É equilibrada Um pouco mais confortável Ainda Para as brancas Porque é mais fácil Atacar o rei das negras Do que o rei Branco Equilibrada Dinamicamente Porque a posição Está bem desequilibrada Estruturalmente Então os peões Totalmente Fora de Equilíbrio Fora de simetria E o material Também Qualidade Torre F7 Torre H5 Bispo F6 Bispo E3 Bispo D4 Tentando acabar Com a parte de bispo Bispo G5 Torre G8 Rei F1 Eliminando truques Na coluna G C5 Bispo C1 Dama A6 Cheque Rei G1 B4 Bispo F4 B toma A4 Bispo E5 Cheque Agora o Karpov troca O bispo Para aliviar a pressão Contra o Roque Bispo toma E5 Dama toma E5 Cheque Torre de G Torre G7 Torre G5 Aqui vem um grave erro Do Lassen Que provavelmente Estava com a seta Caindo Super por A de tempo Lembrando que nessa época Não existia acréscimo Tinha que jogar Dama B6 Defendendo o cheque Em B8 E depois de B8 Tomar 4 O jogo Seguiria igual Mas depois de A Toma B3 Dama B8 Cheque ganha imediatamente Não há como evitar O mate Negras abandonam